Segue em, segue em frente, vira a esquerda, aquela ali é mais escura Para o carro, abaixa o banco, vai começar a loucura O carro tá balançando, o fogo tá aumentando E na peró que eu vou ser um tomo Vou ser um tomo, vou ser um tomo, vou ser um tomo Pode vir, pode socar A rua tá escura, se alguém vim vou te avisar A rua tá escura, se alguém vim vou te avisar Soca, 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 soca firme Toca firme Bota, 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 bota tudo com pressão Bota, 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 bota tudo com pressão Vou jogar minha buceta pro Roger em canalhão Segue em frente, vira a esquerda, aquela ali é mais escura Para o carro, abaixa o banco, vai começar a loucura O carro tá balançando O fogo tá aumentando E na pera que eu vou se antono Vou se antono, vou se antono, vou se antono Pode vir, pode socar Pode vir, pode socar A rua tá escura Se alguém vim vou te avisar A rua tá escura Se alguém vim vou te avisar Soca, 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 soca Soca, 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 soca Fime, soca, fime, soca, fime 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 Com o Roger em meu bote Eu fico com toda molequinha Com o Roger em meu bote Eu fico com toda molequinha Bota, 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 bota tudo com pressão Vou jogar minha buceta pro Roger em canalão Bota, 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 b